É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. Brabo demais Dana do Recife, naquele pique É o CL no beat, é o clima Ela é mais velha, sei que viajar na minha Me chamou pra casa dela pra fazer uma malícia Eu muito inocente, sem saber de nada Me jogou pelo sofá e começou a tirar Me jogou pelo sofá e começou a tirar as calças Pode tirar a roupa, não fique nervoso Tudo que eu fizer, eu vou fazer muito gostoso Eu me amarro de novinho Espreme a sua idade Eu me amarro de novinho Espreme a sua idade Porque essa noite Eu vou tirar sua virgindade Vou tirar Vou tirar sua virgindade Vou tirar Vou tirar sua virgindade Vou tirar sua virgindade Virgindade Vou tirar sua virgindade Eu me amarro novinho Espreme a minha sua idade Porque essa noite Eu vou tirar sua virgindade Ninguém tá aguentando com ele não Se ele não beat Ela é mais velha Sei que viaja na minha Me chamou pra casa dela Pra fazer uma malícia Eu muito inocente, sem saber de nada Me jogou pelo sofá e começou a tirar Me jogou pelo sofá e começou a tirar as calças Escreme a sua virgindade Pode tirar a roupa Não fique nervoso Tudo que eu fizer Eu vou fazer muito gostoso Eu me amarro de novinho Espreme a sua idade Eu me amarro de novinho Espreme a sua idade Porque essa noite Eu vou tirar sua virgindade Vou tirar Vou tirar Vou tirar sua virgindade Vou tirar Eu me amarro novinho Espreme a sua idade Porque essa noite Eu vou tirar sua virgindade Vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou tirar Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento Ninguém tá aguentando pra ele não Ter ele no beat, safado